Olá família, sejam todos bem-vindos ao podcast sem tabu, essa aqui é a edição de estreia, temos como convidado o cantor, é o gringo aqui, esse boy, ele aqui é cantor, agora está mais um pouquinho mergulhado na área de produção, ele vai aqui nos contar como é que vai a sua carreira, como é que, o que é que ele tem preparado para nós, não, nós que somos bons ouvintes, bons ouvintes do rap, você e eu, então, merecemos saber do que vem por ali, né, e ele vai começar por se apresentar, está aqui a minha direita, é para a pessoa dele casa, é, daqui fala que o boy é o gringo, o bizarro, como vocês já conhecem, estamos aqui, sem tabu, né, o que é que está? Esse é o programa sem tabu, mano, aqui vamos falar de tudo sem tabu, então, começa por nos falar do que tem para ouvir, como é que está para a carreira, como é que, tem gênero desse, né? É, pô, de momento até que o mambo está de dobro, e há, agendas, e a gente está naquela de conseguir cumprir com todas as agendas, o mambo está, está sendo caixa apertado, mas o mambo vai estar good. É, é o gringo, que já estava, já teve conosco no programa, um programa que demos fim, naquele programa, porque, e há muito tempo parado, comendo a revelação, e foi naquele tempo da Covid, de lá para cá, acho que ficou um pouquinho sumido, nós também queremos, nós queremos saber como é que, o que é que ele fez durante todo o tempo, e quais são as novidades que ele tem para nós, acho que ele vai nos contar aqui, e tem que nos contar, porque é um podcast sem tabu, né, é, é, bem certo, olha, até agora, já, eu fiquei um tempo sumido, mas fiquei um tempo sumido, naquela, de não estar sumido, nem, estou sumido nas redes sociais, já, já, como o pessoal, é para o pessoal da zona, está mais naquela, de fazer carreiras, mas, Facebook, Facebook, mas eu fiquei trabalhando, fiquei firme, já, em concorrências de, consegui, fazer parte de algumas produtoras, em shit, já, trabalhei numa mixtape, que é a mixtape viking, que virá já ali, próxima semana, já, de tudo, epá, o mambo está good. É, mas, se eu não me engano, a mixtape viking, já tenho ouvido falar, faz tempo, será que cancelaste, cancelaste o lançamento, ou, 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 sou engano, meu? Ah, sobre o lançamento, até que não, porque, já, eu tive, eu tive, tenho duas participações, já, tenho duas participações na mixtape, que é com, Junúcio Mobriz, e a Lidy Noura, e a mais, aí, alguns projetos, eu tava, eu tinha que gravar, tinha que gravar no Norte, já, na gravar no Norte, gravar alguns projetos em Luanda, outros projetos gravei na minha produtora, que é sempre que vivi, e a produtora de escotas, e, ah, mas, epá, a próxima semana, vos prometo que, já, mambo vai estar dentro. O que que podemos esperar dessa mixtape, será que tem, tem participações rígidas ali, que não podes ainda revelar por aqui, até que já revelei, porque, comigo não há segredos, já, já, comigo não há segredos, eu sou alguém muito simples, eu faço, eu faço a minha música, do meu jeito, já, eu faço um estilo que, eu considero pra mim, um estilo único, já, se você ouça a minha música, não tô a chibar, nem nada, já, eu faço um estilo único, que é o mesmo mesmo. Então, nessa música, você tem que só tem duas participações, duas participações, só, só, só uma das faixas, já, mambo, são dez faixas, já, tem oito faixas sozinhos, nove, nove, nove sozinhos, e, ah, não me parece, uma faixa que tem, para as opções das pessoas, é uma faixa, teve a participação dos mil sonhos ali na hora, tá pesada, e a choca-choca, acho, as pessoas de casa já ouviram essa música, é uma música, tá pesada, a mixtape, o choca-choca já tá nas ruas, e a choca-choca já tá nas ruas, já tá nas ruas há oito meses, e, ah, e a mixtape teve só uma única produção ou gerou de estúdio a estúdio? Ah, a mixtape gerou de estúdio a estúdio, como eu trabalhei na RD Music, e a produtora de Viana, Luanda, e a trabalhei na controle e casa, que a sempre que eu vivi, ok, e, ah, então, vamos aqui a pensar que trabalhas também com a One Million, ah, não fui muito naquela, fui mais, ah, fiquei mais, não é minha casa se calhar para outro tipo né minha casa eu nunca nunca gravei não tenho nenhum item na lá em termos de produção também de produtores né você como rap apreciador de as produções quais são os produtores tu recomenda músicos aqui na banda a produtores é bom primeiramente eu tenho uma minha sempre que vivi e a moscotas e a seguramente eu tenho um papi no cota peço um xaropo a cada montanha control tem o control e tem a m de sangue e essas são as três produtoras que eu aconselho então pode ver qualquer crítica contra control você pode poder responder o nome deles é para ver depender da crítica ultimamente vi acho que foi no aniversário da control né no Facebook teve alguém que criticou a contra eles segundo eles disseram que são a melhor produtora da banda mas tem alguém contra que disse não que é que eu acho que criticou porque eles gravam com muito alto túnel e olha no caso do alto túnel nas músicas e aí tem estragado dizem várias músicas e acho que isso é que eles terá ponto é que eles terá ponto assim no mercado né mas segundo eles são os melhores da banda mas é para eu não vou não tem ponto de vista será que eles são um dos melhores da banda mesmo é para um dos melhores da banda já estão lá um dos melhores não são os melhores estão na banda porque é o gringo eu também em Benguela estando em Luanda estando no pelo banco alguém me perguntar quais são as produtoras que batem lá na banda eu vou citar essas produtoras produtoras que é o meu ponto de vista eu reconheço e eu vou a fundo eu vou fundo com a música e a hoje em dia também eu já consigo avaliar um gosto da produção de e palavras minhas ainda não espantaste quais são as produtores da banda as melhores produtores da banda as produtores da banda as melhores produtores da banda são um top 3 o top 3 é sempre que vivi a control é emitir song só e até que não vou falar com o resto o resto o resto não e o resto já tá mesmo naquela já tem o que eles fazem mas também não é algo que eles fazem nada porque aqui é uma cidade que tem a qualidade daqui da nossa cidade no caso da produção já é assim top mas sempre tem uns cortes né ok é sempre tem tipo na cena de falando da música música como arte será a banda que tem já tem temos artista canabana que já fizem mesmo da música dizem da música da música mesmo canabana não 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 alguém que só saiu que já subiu da música aqui mesmo na banda sem sempre sempre precisar recorrer outras bandas e já tipo trabalhando da música olha analisa analisa tipo alguém que trabalha na área da produção da música ele produz a música mesmo tempo faz música esse é alguém que se calhar é para ele disse que ele ganha da música para saber porque é bem sério preferido é para tem os produtores daqui da banda que há produtores que ganham da música produtores que fazem fazem música ao mesmo tempo produzem e aí eles ganham como mas o como só entra na área da produção na área da música e ainda tá assim como músico né o que que falta o que que falta o que que falta na banda para que os músicos possam ganhar possam ganhar da música o que que falta o que que falta é ser mais inteligente e a ser mais esperto o que é tentar um músico que não são inteligente ao fazerem não até que eu não disse que não são inteligentes né eu disse que mais visão mais e aí eu imaginei sabe mais visão porque na música é é só que eu faço é segredo qual é a tua visão né Como música é eu já estamos aqui como e a sua apresentadora você que é o músico qual é a sua visão qual é a sua visão para que possa para que isso possa fazer que a música cara canal aqui no comendo aí e olha o demais de só a fonte de rendimento e a porque você fazer fazer música sem dinheiro mano e não tenta se não tem muito talento não tenta se tiver esse talento também e a é mesmo com mani na primeira mente normalmente normalmente sou que sou já cantando já é um investimento porque o mundo pagar estúdio e tal divulgação mas na semana não vemos não vemos aquele o retorno retorno que o retorno da música sobre os músicos já retornos aqui financeiro mesmo nós estamos aqui a pedir a tua visão o que que falta será que tem alguém aqui a fatigar os músicos ou ou mesmo a província que não dá não é tipo naquela é a diferença do músico cantor e para o cantor é tipo na tua casa né na tua casa você com dois irmãos e a nossa casa você que é um cota que você é com dois irmãos tão pousado no cubico e a tua irmão pode sair e volta mas alguém de fora vai chegar e vão chamar de que a visita tá vendo nesse caso já a visita é o mesmo caso que acontece no nas produtoras tá daí tipo um músico que é músico tem que fazer parte de uma produtora porque aquele dinheiro que se calhar você vai estar lá investir pá às vezes o investimento mais big tem que ser mesmo aquele ia na casa dos sempre e tal tá vendo tá naquela da casa dos sempre e tal agora você vai vai pegar uma música vai compositar uma música vai no estúdio pagas e apagas um valor de quatro mil quantos para gastos e o comum é para mas ali não vai sair nada e já fazer parte de uma produtora você sentir ea alguém que ia tá naquela também ser completo porque ea o que nos completa no mundo da música são várias coisas que e ainda não foi para gente para chegar mas é para mostrar pai é para mim frente a gente consegue no meu caso não com a música não ganha e alguém com business que ia que a música me dá oportunidade de chegar até mim e é o que que falta o que que falta para alguém para ganhar dinheiro para ganhar dinheiro para investimento investimento porque investi pouco será que todos os músicos investem pouco e ali cabe já da visão de cada um é porque na música não é como esse investimento que de que falas é tipo investimento em estúdio ou o próprio música do próprio estúdio ou em investimento de tipo organizar seu próprio evento o investimento é investir na música também referi investir na música para estar em várias e vai para várias plataformas digitais blog é uma cena desse tipo ea ali mas tudo outro lado também tá me referi no caso do business e as tem que tomar fonte de rendimento porque você fazer música você sabe o pessoal daqui da banda para faz música mas o show e a você já sabe e os promotores de eventos será que tem tem também algo a ver com uma com a falta de rendimento do porto de músicos é para eles ganham e a eles ganham mas é para eu não sei eu não sei eu não sei o que que acontece eu não sei muito bem o que que acontece mas eles ganham mas o que o músico não músico não ganham como assim fiz que se calhar ia vai usar vai chegar no shopping vai chegar assim que chegar no shopping e a porra bem recebido até vai ser recebido pela porta de trás para fazer uma compra aí pelo menos uns 150 mil quantas ações trip e a para os que falam e aí como um famoso também temos aqui uma avaliação de pelo menos cinco artistas em que cinco músicos da banda e também o top tem futuro na música no teu ponto de vista tem futuro na música e é um eu sinto o túnel Scott e a da beleza puxo puxo o Danilo Danilo faz boa música e a tá no meu top puxo Danilo Aleperi e a tá na zona um raise flow e aí o quinto na minha a cabeça tá girar poxa gente você tá naquela e a poxa eu vou deixar o que a gente fica já você não tem que bater com o top 5 e a gente vai tanto e a ficar mais um programa sempre acabou e a falar dos melhores textos falar dos piores e a gente também tá uma perder tempo na música mano só tá fazendo investimentos e o povo já sabe que esse tipo aqui não tem não vai ter retorno nenhum até um tempo podem se esforçar boi e a você que é um outro que sabe avaliar o nome não não vai ter mano não vai ter 5 ou 2 na estampa de tempo mesmo no rap ou na música é bem sério é bem sério tipo eu não sou rapper eu não sou rapper eu não sou se calhar um músico das redes sociais né eu uso as minhas redes sociais eu uso mais eu uso mais o insta todas as vezes uso mais o whatsapp do top se calhar não tô muito nessas de se calhar conhecer nome de cada mas já conheço o nome de alguns grupos acho acho novos grupos mesmo da nova geração desculpa começar agora e antes era um plateia agora e a fazer um olha nem boa música aquilo nem boa música aquilo é pa eles estão gastados estão gastados estão gastando essa grana e a investir mesmo é outra coisa porque com isso não vai dar certo é mas para o top 5 man top 5 o conselho dos negas o conselho é desistir mesmo da música agora vai se tá e após até que até que eu citaria e até que eu citaria mais isso aqui tá bom sem tá bom eu eu citaria essa chiba é uma avaliação eu tenho uma avaliação como artista e uma artista que é de qualquer forma as fotos que ficam ali ocupar espaço como novos talentos como se chama né cantam lá eles também fecham o caminho e se você lhe dá um apelo já agora que é pa ou eles melhoram ou desistem ou eles melhoram desistir não olha não desistir também que eu estaria a ser chiba e a porque eu recebo vários projetos né e eu recebo vários projetos a gente você sabe como é que trabalha nessa área aqui e a ele começar a fazer produção antes vamos em chique já é o mesmo a fazer música das pessoas que me admiram e que fazem música me mandam músicas já me mandam músicas e é alguém ouve esse mambo ali já e nem nem sempre pá às vezes nem sempre o comentário é aquele comentário para desmotivar do que é pa quando a gente começou a gente começou com pouca motivação a gente começou com pouca motivação e aí são pessoas que a eles gostam de fazer porque tem pessoas que faz música por querer fazer só no momento porque tá bater e tem pessoas que fazem música porque gostam de música e a esse é sem ajuda tá a ver e eu não chego esse tipo de pessoa porque são pessoas que estão na beck então não vai citar o nome e aí para a pessoa lá em casa me desculpe o gringo não quer citar nomes não quer citar nomes mas deixou um apelo quem você acha bem certo é bem verídico é bem verídico é bem verídico e aí em termos de promotores de eventos participado em alguns shows ou tem fechado as portas para o gringo em shows eu recebo convite de shows e e e eu cumpro com a agenda e eu percebo convite e e e e quase todos tem tem alguns promotores de evento que nem é tipo você tá pode citar alguns promotores de evento da banda que tem ajudado sempre os músicos é que tem grado pela pelo desenvolvimento da cultura local e já tipo nesse caso eu vejo o trabalho do e dos coisas já vejo o trabalho deles e é um trabalho fiz eu vejo o trabalho de hoje é um grupo é um grupo é um structure que eu conheço aqui eu sou uma coisa mas também tô naquela dia vem vendo e é tanto eu não não tenho já o já a família velho e a frixe compra e já tem a frixe compra e famílias real é a a qual é o mesmo grupo do e aí é o que eu já passaram da mente e a mais tempo ali mesmo agente ok é só um tipo de grupo que eu ganho da dor de evento que tem do lado pela desigualdade da botar na banda e aí nesse caso também porque eu vejo eu vejo também eu vejo também do trabalho deles e eu vejo os trabalhos deles já eu eu participo nos eventos e apareci com os eventos deles e tal e a eles também não são organizadores ainda de eventos grandiosos grandes tipo a grega conseguem com mim várias 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 pessoas não ainda não dá nesse patamar até acho que este é um monte dos grandes que eu conheço aqui na banda que ia se calhar batem já batem batem fixe acho que já tem o que é tem a organização chubila e a organização chubila e tem um forte cupola e acho que é que são dos duros os duros mas ainda amanhã tem uma festa ali na minha terra é ok vamos já está lá sabe como é que é eles têm mesmo acompanhado a cultura musical daquilo da banda mesmo é ajudado a gente tem tempo dá mais visibilidades a músicos da banda músicos da banda e a mais se calhar são poucos são contados e se calhar contados três três então é por afinidade e aí é para partenar essa mesmo é por afinidade então eles cantam pela cultura é só por afinidade talvez um primo amigo e meus filhos são contados né olha lá não vê lá um pouco o tempo por qualidade e começa a citar cantar uma festa de bem vamos limitar não é mulher e a tipo no caso da qualidade e quando você se sente que você faz boa música né você sente você faz boa música então faz o que mostra trabalho porque não é só você fazer boa música cada música vai espalhar assim de repente é tipo alguém que conseguiu alguém que conseguiu e a chegar no topo em que aquele que se calhar faz consideram que faz mais bem não conseguiu é porque essa pessoa trabalhou conseguiu chegar lá é o mesmo caso no mesmo caso do assunto que se parece que se falava sobre o cotemia e aquilo foi uma cena foi um pouco do que é ia ia não e aí é aquele mambo aquele mambo tipo do pessoal daqui da zona foi uma buchiba porque é para eu eu vi eu vi com os meus próprios olhos já foi um trabalho que eu não chego porque eles falam que não a música dele é gato mas como é que a música dele é gato você não conseguiu chegar onde ele chegou tá vendo aquilo foi mesmo um trabalho ele teve um tempo tem tipo as especulações né acho que ele é ele como um professor coordenador de uma escola e a deve ter acesso ao muito a muitas pessoas que usuário de telefone nesse caso os votos foram por mensagem e a especulação de que ele teve lá com os alunos e tal tiveram que levantar por um motivo de xixi tal não sei não eu não posso aqui falar porque é uma só é tipo um ouvir vamos ouvir dizer é um ouvir dizer ouvir dizer é tipo ouvir dizer que foi foi isso eu também eu estudei no imago só que estudei lá naquela escola só que não isso não aconteceu na época que eu tava lá se não eu saberia bem responder essa resposta essa pergunta e agora tô na curiosidade tô na curiosidade mas também acho que você não pode responder essa pergunta porque também não vai lá nesse momento na escola aí a mais e a mais é tipo o professor ele se fez isso ele trabalhou ele trabalhou ele não ficou só naquela de não eu vou ficar parado e o pessoal vai tá aí a vontade a porque já sou conhecido ele nesse nesse caso ele foi atrás ele foi atrás ele se interessou ele quis ganhar se de qualquer forma se ele ganhou de qualquer forma é porque ele mesmo ganhou quando alguém ganha mesmo é algo olha mano shiba ele se ganhou é mesmo porque ele mereceu agora se se calhar ele pagou alguém se fez uma bacinha que eu tava aí ouvindo os sucos não aquilo não bate mesmo se ele paga ele paga o dinheiro dele investimento fica vivo meu irmão investimento e olha essa parte não estamos apresentados está lá nos apresentar espero espero tê-lo aqui também no podcast e é para falarmos sobre isso né talvez antes ou depois da gala de todos os top de um mais querido e a despedida eu vou não concordo é ele melhor do que ninguém pode responder as críticas após já tem vários elogios que ele precisa responder e é porque ele tá sendo um boi criticado no domingo acho que foi um evento de eu morro onde também foi mencionado acho que foi bem difícil eu acho que foi bem difícil mas ele mencionaram não é tempo nenhuma nenhuma positiva já e foi tipo uma crítica mesmo e é por isso que eu quero ter aqui no programa para ele dar o seu contraditório contra essas críticas agora não não podemos só ouvir um lado sem ouvir outro lado temos que ver dois lados a mais é isso aí é isso aí é isso aí ele é só ideal para representar província do ponto de vista no meu ponto de vista não é porque aqui 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 nós temos bem rápido tempo 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 até não soube rapaz tempo que faz boa música boa música aqui aqui nessa cidade eu girei em bandas para os membros encher e a mais é para eu aqui eu reconheço mesmo só que já faz mesmo boa música só que faz boa música que eu tinha que me representar lá no topo mas é para já no que deu tá se a ver né vai chegar a próxima vez já a pessoa que merece um dia vai chegar a vez deles então quer dizer que também ele não tá preparado e aí na música aumenta para estar lá representar uma província e representar província e aí é mesmo disse que termine de falar qualquer ok não pode entender pode entender agora vai ter que aqui vai nos apresentar futuros projetos tem muita gente também acho que tentou os teus ouvintes tão ansioso para saber o que vem tem agenda e aí é para futuros projetos e a minha mãe que está aí e aí é algo que botei mesmo muita alma e até mim que você diz aqui mas depois dessa mim que teve acho que ainda virão mais duas e a 2000 que tem algumas músicas e já tem algumas músicas selecionadas e tal e a e projetos que pôs de não agendas agendas para show agendas para show a minha agenda a minha agenda fechou e a minha agenda fechou é só vocês esperarem que amanhã tem mais e no domingo pelas vinte horas segunda-feira irei disponibilizar cinco músicas da minha mixtape e na segunda-feira pelas dez horas irei disponibilizar mais cinco músicas essa mixtape fiquem projetos para breve é que se deve essa divisão da divisão da mixtape fiquem projetos não será bom lançar toda ela de uma cerveja tipo algo algo meu é uma estratégia de marketing e já não algo mesmo meu porque eu tenho um ídolo mas eu não vou inspirar em tudo meu ídolo não e eu não vou inspirar tudo se calhar acho que pegar sempre alguém não em falando de idos quem eu tô ídolo eu tô morrido do eu o mucota é quei então boys e fez monsta e a e a que tu acha semelhança não que fazem do que do que ele faz ah até aqui e já eu segui os passos e já o quanto me mostra e daí se soltar e a nas letras e a porque a música com música você transmite mensagem e aí o quanto me transmite algo que já é uma cena que eu sigo como códigos de honra e a do padre e a como a música é que a é uma uma dessa mas o que doutro ponto é um conteúdo de que sempre acontece sempre que sai do palco tem sempre meninas meninas na cola eu gosto de dar mais mesmo o que eu gosto de dar mais e tem namorado não não namoro já é um bom tempo é tipo um é tipo namorado mesmo namorado não é mesmo eu tô me referindo mas é algo sério é um bom tempo algum tempo atrás já tô mais naquela é só um pléia é a pléia que é pléia não ama só produção até que eu amo essa produção e a numa dessa e do outro lado o o ganhado é o ganhado de algumas influências no caso de fazer música ah epa eu já eu já eu já entrei em várias festas chique 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 e a última com a minha tropa isso foi no centro de lá na cidade de vanda e a mesmo aqui na cidade é entrar na festa só porque já tem música já te beneficiam quando tais em vanda epa lá na zona também lá na zona do peço do pessoal que eu tenho na zona eu tenho que eu tenho o pessoal no martes no martes toca senda eu tenho o pessoal no no rocha eu tenho a padiria e aquelas zonas de viana também eu tenho nome pessoal e a gente doze men o meu grupo tá em três províncias nessa aqui em angola e a é uma família e a não é uma família grande é uma família social da cena e a gente corre aqui por causa aqui a representar o 212 e aí que se encontram em um grupo entre as províncias que é que é o benguela no anda ok é uma família grande não é uma família grande só aqui só que agora eu tá representar que agora a minha gang que é 212 eu como é o gringo e a tu é uma pessoa vai fazer mais e esse grupo depois existe há um tempo um tempo o grupo existe há há três anos três anos três anos três anos bem bem três anos porque nós fazíamos parte de uma debo que foi que antigamente era a máfia 212 e antigamente fazemos parte da 212 mas depois de um tempo eu criei a elite e a criei a elite e os parceiros a gente fez uma cena de tipo criamos um fã-clube e a criamos um fã-clube da cidade um pessoal porque você sabe que quando você faz carreira a pessoa que tá próximo de ti é quem vai te ajudar e aí essas tuas que estão próximo de nós é para o pessoal que tá sempre comigo o pessoal e a do tempo do olhar tempo do primeiro ciclo que o tempo que a gente começou a fazer música aquele pessoal é o pessoal que nos dá motivação e aí mais ou menos isso é que se deve até sair do tipo do grupo da máfia dos antes da temer na Fé a máfia o antigo grupo e a não não sabe sair sair só terá um homem eu fiz uma junção já tipo uma lei para o único e a 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 junção de dois grupos e os nomes destes grupos quais eram os nomes dos grupos tipo a menceng outro grupo que a que deu a NASA 212 e a NASA 212 a Boi Mafia 212 e a NASA 212 a junção deu o que deu o grupo a esse grupo 212 e a deu a 212 todo somos uma única família e há nos objetivos com a título é uma expressão em inglês O que significa 212? 212 212 212 É o que eu entendi agora É uma dessa Conta mais ainda Conta mais sobre o grupo Os projetos de grupo Os projetos de grupo São para projetos particulares São as solas De projetos Em grupos A gente está trabalhando Tipo A gente pegou uma fase A gente quando pensa Algo Criar um projeto e pensar algo fixe Quando está fixe a gente lança Mas nos nossos projetos A gente não deixa de fazer E eu quero aproveitar Fazer uma prova Que é para Mônica Post One Do Gangue 312 Essa daqui da província O Rancoroso tem Landa Post One MC E a amiga vai lançar um álbum Já já Em breve O Rancoroso Essa é uma novidade Vem novidades ali do pessoal Da NASA 212 É para É tudo nosso E a pessoal Vocês que estão ali Vocês que estão assistindo o programa Subscrevam Subscrevam já o programa Subscrevam já o canal E deixam o vosso like Comentam aqui Comentam para ver O que vocês acharam desse programa Quais são os pontos fortes Quantos fracos Esse é um Grande convidado Que é o gringo Tivemos aqui grandes abordagens Falamos de sua carreira Falamos de De várias assuntos Que vocês poderão acompanhar Nesse programa Então Estamos juntos Essa é a primeira edição do podcast sem tabu, podem acreditar que terá mais e mais podcasts com diversificados convidados, variados temas tamo juntos é nóis é nóis